Uma semana depois do arranque do processo de recenseamento eleitoral no país, há relatos de que vários moçambicanos ainda não podem exercer este direito cívico em alguns pontos do país. Alguns postos nunca foram abertos, enquanto que outros estiveram fechados nos primeiros três dias. Os problemas são os mesmos. Falha no kit de registro, a falta de eletricidade ou baterias e os efeitos de ciclone IDAI em sofá-la. Algumas escolas ainda se encontram a funcionar como centros de acomodação. Como o calendário para recenseamento eleitoral é de seis semanas, ainda há tempo para resolver os problemas. Tanto é que estão sendo evitados esforços com vista a abranger a todos os aspirantes eleitores e atualização dos demais com a construção de 247 estruturas temporais onde as escolas foram destruídas.